A entrevista especial está ouvindo os líderes dos partidos com representação na Câmara dos Deputados sobre os 100 primeiros dias de trabalho da atual legislatura. Hoje eu converso com o líder do PTN, deputado Bacelar. Deputado, que avaliação o senhor faz desses 100 primeiros dias? 100 dias ricos, fervilhantes, 100 dias empolgantes. A Câmara tem trabalhado num ritmo, num volume, numa velocidade que acho que nunca na sua história. O plenário lotado, mais de 450 deputados diariamente no plenário, a vida nas comissões, a vinda de ministros a esta casa, projetos de lei importantes que nós temos aprovado, as medidas provisórias do governo não ficam mais na prateleira, o ajuste fiscal a esta Câmara participando e os grandes temas nacionais. Nas comissões, mais rico ainda o trabalho, os debates, questão da redução da maioridade penal, questões de financiamento da educação, o acompanhamento do Plano Nacional de Educação, as CPIs, a CPI da Petrobras é importantíssima para que a gente dê um basta neste problema da corrupção no Brasil, a CPI da violência contra jovens e negros. Esta sociedade brasileira está matando a sua juventude, está ocorrendo um genocídio da juventude negra no Brasil, e a comissão, a CPI, destinada a investigar isso, tem percorrido o Brasil. Enfim, os brasileiros podem ter certeza que estão bem representados nesta casa. Há uma riqueza tremenda, uma riqueza enorme na discussão das questões dos graves problemas nacionais. Ontem, as sessões se desenrolam até quase a madrugada. Estamos discutindo neste momento a questão da reforma política, que uma parte da sociedade brasileira exige, são debates enriquecedores. E debates que têm se dado com velocidade, mas, mesmo assim, sem deixar que a discussão fundamental no processo legislativo ocorra. E pela empolgação com que o senhor fala, eu estou entendendo que, na sua avaliação, esse novo ritmo é muito bom. Sim, é muito bom. A sociedade brasileira é uma sociedade ainda em formação, é uma sociedade com muitos problemas, uma sociedade que ainda demanda um nível muito alto de legislação, de normas reguladoras da vida. E este ritmo, volto a dizer, tem ocorrido sem que o necessário debate seja desprezado. Temos votado num ritmo veloz, mas aprofundando o debate. O senhor já falou um pouquinho de reforma política, falou também da questão do ajuste fiscal. Que outras propostas o senhor ressaltaria importantes e que foram já aprovadas pelo plenário? Para mim e para o meu partido, nós temos um projeto que é importantíssimo. Nós precisamos aprovar a lei de responsabilidade educacional. Esta lei é uma exigência do Plano Nacional de Educação. E é uma lei que tem um paralelismo na lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos desatar o nó da educação pública brasileira. E a Câmara dos Deputados fará isso. Nós vamos fazer uma lei de responsabilidade educacional que vai atribuir metas, que vai determinar estratégias e que punirá o dirigente público que não alcançar essas metas. Só assim a educação pública de qualidade realmente vai ser efetivada neste país e nós vamos dar um grande salto, porque só a educação pode salvar a nação brasileira. Para concluir, deputado, o senhor acha que esse novo ritmo tão frenético, tão intenso, ele deve se manter ao longo da legislatura ou é uma questão de início de mandato? Não. Eu acho que ele vai se manter. Lógico que com variações que vão tendo determinados ritmos a depender dos reclames da sociedade. Mas quando o plenário diminui um pouco a sua velocidade, isso as comissões aumentam essa velocidade. É uma decisão dos deputados, é um consenso na casa que esta será uma legislatura de muita produtividade. Deputado Bacelar, líder do PTN, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e quero garantir aos brasileiros que a produtividade desses 100 dias se estenderá por toda a legislatura. O Entrevista Especial vai ficando por aqui. Nós nos vemos numa outra oportunidade. Até lá. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... O Espírito de Santos, no meu estado de São Paulo... O Espírito de Santos, no meu estado de São Paulo...